e salve salve galerinha do youtube beleza bom pessoal nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o capacete x-troy depois de um ano galera bom pessoal o x-troy é esse daqui tá é esse aqui é o protorque acabei de fazer um vídeo sobre o próprio protorque depois de um ano e agora eu vou fazer o vídeo depois de um ano do x-troy beleza bom pessoal vou tirar aqui o protorque tá que se vocês quiserem ver o vídeo aí vai ser eu vou publicar ele primeiro mas agora o vídeo vai ser sobre o protorque ou sobre o x-troy bom pessoal eu comprei esse capacete aqui há um ano atrás eu vou ver se eu acho aqui um vídeo dele só para mostrar aqui para vocês na época eu paguei 250 reais eu amo esse capacete pessoal vou já falar para vocês aqui os detalhes dele só vou procurar aqui o vídeo que eu e que eu postei há um ano um ano atrás para dar aqui uma para começar a falar sobre e esse llo é através desse capacete aqui pessoal neечно hetero aqui ó e aqui achei o ano atrás Tá vendo aqui pessoal Capacete X-Troy X-29 Um ano atrás 250 reais Bom pessoal Eu tava juntando uma grana Pra comprar um capacete bom E também um capacete que tinha A viseira interna Porque pra gente andar num sol A gente não precisa estar Andando com óculos Então eu sempre opto por ter Uma viseira interna no capacete Então juntei um dinheirinho a mais E comprei o X-Troy Já se passou um ano Continuo usando ele Só que eu comprei outro X-Troy Vou fazer um vídeo do novo Futuramente Então quero mostrar aqui o X-Troy Pra vocês depois de um ano Lembrando que eu continuo usando ele Vou trabalhar, pra onde eu vou eu levo ele Olha só pessoal O detalhe que o X-Troy tem Olha a diferença aqui As almofadas dentro Continuam praticamente a mesma Bem mais confortável Tá vendo aqui? Bem mais confortável Não soltou Não rasgou Tá? Os negócios de prender aqui Tá 100% ainda Pra vocês terem noção Só esse detalhe aqui Que é tipo um rasgo Só esse detalhe aqui Que tá meio rasgado Ainda continua com isso aqui A narigueira Nunca saiu Ó A viseira Ainda tem a trava Ainda tem a trava De fechar a viseira As entradas de ar Tá vendo aqui pessoal? Só um pouco da tinta aqui Olha só Um pouquinho da tinta Que saiu aqui Saiu aqui Saiu aqui Bem detalhe Bem pouquinho também Então ó Vou mostrar aqui atrás pra ele Alguns arranhões né pessoal Que geralmente Não tem como Realmente Acaba arranhando mesmo Olha os detalhezinhos O selo Continua aqui Praticamente intacto Geralmente os capacetes Sofrem né Porque Às vezes não tem onde deixar E a gente acabou deixando Em qualquer lugar Às vezes cai sem querer Às vezes alguém arranha Às vezes a gente arranha Na parede Então pessoal Ó Eu baixo a viseira aqui ó A viseira preta Olha aí ó 100% pessoal Então é o que eu tava falando Aqui no vídeo anterior Ó A narigueirazinha Bem detalhista Bem top Tipo assim galera ó Então Então A diferença é que No vídeo anterior Eu falei do Do ProTorque Depois de um ano Olha aqui a diferença pessoal Ó A almofadazinha 100% Ó a diferença do ProTorque Ó a tinta do ProTorque Que saiu toda A viseira que nem Sobe e desce Sobe e desce Não tem viseira interna né É claro que nem todo mundo gosta É A A entrada de ar Aqui já não tem mais Como fechar mais nada né Então Tipo assim ó A do A do A do A do X-Troy ainda tem ó Fecho aqui Pra um lado Pro outro Então pessoal Então pessoal O que eu quero Mostrar aqui pra vocês É isso A diferença Entendeu Eu paguei 250 reais Nesse capacete Não é tão caro É barato Em relação aos outros capacetes Porque pra passar um ano Você tá com esses detalhes todinho Tipo assim A trava na viseira A viseira interna Não tá Não tá caindo aqui As almofadas O capacete É porque tá sujo Eu não limpei Mas se eu desse uma limpada nele Realmente ia ficar bem top Tá E dá pra mim usar 100% ainda Beleza Então Se você gostou Do vídeo Se inscreve no canal Deixa um like Qualquer dúvida aí Pode tá comentando aí Beleza Vou responder todos E é isso pessoal Depois de um aninho Continua usando ele ainda Tá Valeu